Um cubo desse aqui, ele tem dez placas dessas, que vale cem. Quando você junta cem dez vezes aqui, aí vai dar mil. Essa daí vale quanto, Matheus, que você tá segurando a barrinha? Dez. Dez, não é? E ainda tem uma pecinha que tá faltando. Uma pecinha. Que é essa aqui, ó. Isso aqui vale quanto? Isso que o Diego mostrou. Uma dezena. Uma? Uma. Unidade, né? Pra mim formar uma dezena dessa, eu tenho que ter quantos desse aqui? Dez. Muito bem. E assim vai. Agora vocês vão formar esses que estão aí no livro, tá certo? Usando material dourado. Vamos lá? Matheus já formou aqui o número dele, que representa isso aqui, ó. No livro. Vamos lá? Então você pegou quantas placas? Quantas? Duas, né? Que vale quanto aqui? Cadê uma? Duas, duzentos. Duzentos. E aqui? Tem quantas dezenas? Trinta. Três que vale? Três dezenas vale quanto? Trinta. Trinta. E tem quantas unidades? Conta aí quantas unidades tu pegou. Dez. Dez, tem certeza? Conta aí. Nove unidades. Então formou que valor ali, ó. Como é que a gente lê esse número? Duzentos e trinta e sete. Eita. Duzentos e trinta e nove. Então precisa consertar aqui, tá certo? Apaga o set e coloca o nove. Vamos lá, Antony? Sua vez agora. Vamos lá. Antony também acabou de formar o dele, que foi isso aqui, ó. Licença, Antony, pra mostrar. Olha só, bem mais, né? Você pegou quantas placas, Antony? Sete. Sete placas que dá quanto? Sete cento. Sete cento. Quantas dezenas ali, ó? Quantas barrinhas você pegou? Quatro, sete cento. Sessenta. Seis? Sessenta. Seis barrinhas que vale quanto? Sessenta. Sessenta. E quantas unidades? Sinto. Que no total formou que valor ali? Como é que a gente lê esse valor? Sete cento e sete cento. Muito bem. Gente, um parabéns, viu? Agora vamos lá, né? Montando os outros, que tá faltando. Vamos pra última.